E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Endless Legend, onde no último episódio a gente tomou a cidade aí de Hada Alta e a gente recebeu uma mensagem diplomática bem no começo aqui, quando eu carreguei o jogo já apareceu essa mensagem diplomática dizendo, vocês tomaram a nossa cidade e conseguiram o que queriam, se você deixar a sua vontade de conquista, nós poderemos acabar com essa guerra. Meu amigo, não. A minha ideia é dominar tudo, tudo, tudo. Até mesmo porque... Missões, eu queria saber quais são as condições de vitória, porque eu quero saber se eu preciso dominar todas as cidades, se eu preciso dominar a cidade capital do inimigo, não sei, na verdade. Mas ok, bora lá, bora continuar aqui. Bom, eu tinha atacado aqui Hada Alta e eu vou continuar a descer e atacar o resto dos verdes, porque eu quero tomar a cidade deles. Deixa eu ver qual que foi... A gente ainda está feliz, então não teve uma consequência muito alta da gente ter tomado aqui Hada Alta, não. Apesar de que o pessoal ainda está revoltoso, a gente está perdendo comida aqui, ou seja... Ok, obrigado. Não quero que perca comida, por mais que... Ok, deixa assim. Como eles estão revoltosos, não faz muita diferença colocar comida aqui, não. Então, depois eu vou começar a colocar um pouquinho de comida aqui. É... Tá, bora terminar o Estator de Paládio aí, depois a gente vê o que faz. É... O que você vai fazer? Você vai entrar aqui, assim como você, para a gente poder atacar outra região. Depois que eu destruir essas duas regiões... Três regiões aqui... Quatro? Ah, fala sério, cara, tem quatro regiões? Quatro cidades para destruir? Aí eu volto aqui e faço essa quest. É... Eu queria também declarar guerra contra os vermelhos aqui, né? Para poder fazer essa... Peraí. Não, wait. Drogueche Minor Faction. Aonde é isso? Irmãs da Misericórdia. É a Wythe. É a Wythe. Tá. Então, realmente tem quatro... Quatro... Regiões para eu colonizar, para eu conquistar ainda. Infelizmente. Ok, terminamos o Mirante Melantur. Que no caso é aqui, este Mirante. Que bom. A gente dá para ver... Ah, não. Eu pensei que era cidade, mas na verdade é uma facção menor. Então, eu poderia fazer o Alchemical Institute. Deixa eu ver qual que é a quest. Tá, eu tenho que chegar no nível 2. É, vai demorar um pouquinho. Então, o Alchemical Institute, ele vai me dar muito mais ciência. Se eu fosse construir ele, construiria aqui. Com certeza. Treze turnos. Treze turnos é viável, hein? Eu acho que vale a pena. Doze turnos, melhor ainda. Tá, impossível comprar. Ah, eu posso comprar. Ah, depois eu acho que dá metade, eu acho que eu vou ter dinheiro para comprar. Não sei se eu vou comprar, mas tudo bem. A de Zavial aumentou. A de Zavial também. A de Zavial tem bastante população. A de Zavial pode trabalhar algumas coisas, tipo o pó. Você pode ser minha cidade do pó e minha cidade da... Da influência. Eu posso, na verdade, deixar você como a cidade da influência. Claro que para isso eu preciso de prédios que me dê mais influência. E por enquanto eu não tenho isso. Já que você tem pouca comida e pouca produção. Tá, já terminei isso aqui. E um exército... Uau! Um bocado de milícia ganhou níveis e você aumentou. Ok. Passa o turno. Na verdade, eu acho que eu tinha que ter movido vocês antes de passar o turno. Mas, né? Ok. Zavial terminou o distrito. E aí, eu faço outro distrito. Faço algumas unidades catacor. Tá, se eu construir esse distrito... Porque aqui a gente está fervoroso, né? O distrito vai me dar mais... Se eu construir um distrito aqui e depois outro aqui... Não, acho que aqui é melhor. Porque aí eu faço um triângulo assim, ó. É. Vou deixar construir nesse distrito aí. Já vi isso. Tá, então vamos ver aqui embaixo. Por que que vocês... Ah, vocês têm guarda. Por isso que vocês não estão me notificando aqui que eu tenho unidades para mover. Tá, então vamos continuar movendo aqui. Primeiro vamos mover você. Tá, por que que você move tão pouco? Porque é duas florestas aqui. E a gente tem Ragnar. Que eu também vou mover. É claro que eu vou vir para cá primeiro. Poderia atacar isso aqui. Colonizador. Ótimo. Mais uma unidade para eu... Fala sério. Que vocês todos... Não conseguiram destruir um colonizador. Ah, porque eles bateram em retirada. Tá, eu não posso atacar nesse turno de novo. Eu tenho que atacar no próximo turno, certo? Então, ok. Tribunal turno. Hello. Ok, fecha. Vem aqui. É, eu não quero que vocês colonizem nada, viu? Droga. Então, você podia atacar lá. Não vai. Quem tem mais movimento aqui? Velocidade 4, velocidade 6. Necrodrono, né? Um necrodrono, se eu colocar num novo exército... Ah, esses Battleborn, velocidade 4, velocidade 6 também, velocidade 4. Tá. Necrodrono e centauro. Vocês vão participar de um novo exército aqui. E vocês vão lá destruir esse carinha. Eu espero que ele não bata em retirada de novo. Tá, eles bateram em retirada. Mas eles estão quase morrendo. E eles não conseguem se mover tão rápido quanto meus dois indivíduos aqui. Então, próximo turno a gente vai brincar mais ali com eles. Por enquanto, só venha pra cá. E você vem pra cá. A gente vai destruir Racknow. Eu acho que eu não vou ficar com Racknow. Mas acho que... Bom, uma cidade a mais... Vai diminuir a minha aprovação. Certo? Mas talvez seja interessante manter, né? Não deve ter tantos... Opa, Highway Outposts. Isso aqui é muito bom. Meu dinheiro aumentou de 120, mais ou menos. 130, não lembro quanto que tava. Pra 200, olha aí. E agora as minhas cidades podem ter mais de uma rota comercial. Então, se eu clicar nessa cidade aqui, ela tem uma rota comercial. Por quê? Ah, porque eu preciso do Caravance Array? É, eu preciso do Caravance Array. Ok. Melanthor tem duas, mas se eu construir uma Caravance Array, vai ter três graus da... Tá, então bora construir Caravance Array em todo lugar. Porque isso significa... Dinheiro, dinheiro pra mim. É só, né? Só essas... Ah não, tem Landfell também. Ótimo. Beleza, eu poderia comprar algo em alguns desses lugares, mas... Não vou ter dinheiro pra isso tudo, não. 4826, ok. Tá diminuindo o preço. Tá. Dá pra você fazer o... O cerco agora, não. Tem que esperar o próximo turno. Ok, deixa eu selecionar vocês. Terminar o turno. E já vou ficar com o botão do mouse aqui, pra caso a gente precise minimizar alguma coisa. Ataca, ótimo. Agora, eles não podem fugir, bora no ofensivo automático. Morreu! Ok, a gente ainda pode voltar correndo pra poder ajudar o ataque aqui. Então, você segue um pouquinho pra frente, você também. Bora fazer o cerco na cidade. Deve demorar aí dois turnos só pra gente fazer o cerco e depois o ataque. O ataque provavelmente vai ser automático. Porque... Apesar de que você tem nove de unidades, né? Nove unidades. Vem pra cá. Isso. Tá bom. Turó aumentou pra dez pessoas. Com certeza eu quero produção. Necrodon terminando. Cara Avançarei. Então, essa Cara Avançarei vai aumentar bastante meu dinheiro e minha ciência. Opa, terminamos já o primeiro. Já começamos a primeira Cara Avançarei. Você tá fazendo rota comercial com... Qual é a cidade? Graudan? Radalta. Aqui. Uai, como assim tem Radalta? Por que você não faz com uma cidade vizinha? Tá, não sei. Não vou perguntar por que não. Eu sei que o jogo tá me dando dinheiro e isso é bom. Então, Cara Avançarei. Depois, acho que um distrito. Aqui, aqui, aqui seria... Ok, aqui. Depois aqui e aqui. Tá. Este C tá pra gente comprar. Na verdade, dá pra gente comprar a Cara Avançarei. Mas é mil oitocentos. Meu Deus, não. Socorro. Tá. E a gente terminou isso aqui. Ok, próximo turno. Acho que no próximo... A gente vai poder atacar a Hachmau. Terminamos esse ator de paládio. Ótimo. Agora a gente vai ter um pouquinho de paládio a mais. E... Mercado Central, Cara Avançarei. Vamos fazer o seguinte? Vamos clicar aqui, por favor? Porque aí você não me notifica toda vez aí. Beleza. Temos aí o plano imperial. A gente tem mais de 500 pontos de influência. Então dá pra eu fazer exatamente o que eu estava fazendo. Que era 25 de aprovação. 3 de dinheiros. E eu acho que eu vou diminuir isso aqui. Eu vou pegar mais ciência. Ou talvez eu até não pegue nada. Ah, não dá pra eu pegar. Porque agora eu tenho uma cidade extra. Shit. Ok. Já que não dá pra pegar, isso facilita a minha vida. Facilita minhas escolhas. Tá. Melanthura aumentou pra 10. Já não tinha aumentado? Ah, Melanthura é minha capital. Não, não tinha aumentado. Ok. O Chemical Institute. Demorou só 7 turnos. Muito bom. Deixa eu ver se... Tem alguém chegando perto. Não. A gente ainda é o primeiro aqui. E meu herói tá quase chegando aqui no nível 8. Além disso, a gente tá aqui quase... A gente falta mais derrotar mais 4 exércitos de outros impérios pra ganhar essa recompensa. Mas acho que essa recompensa não é tão boa, não. Ok. Melanthura aumentou. A gente já viu. Cara avançarei. Depois eu vou querer. Mas ok. Tá. Você pode juntar de novo. Mas junta nessa troca. Nessa unidade. Terminei com construções. Não o que me importa, porque já tem construções extras na fila. Eu tô quase terminando aqui a nossa estação de colheita. Que dá pra gente poder coletar vários outros recursos. Graudan aumentou de novo. Caramba, Graudan. Você tá demais. Ok. Uma coisa aqui. Depois dessa estação de colheita que eu estou pesquisando e que é aqui. Ah, eu já vou poder entrar na era 4. E aí eu vou querer primeiro começar os extratores de Mitrado e de Hipério. Segundo. Eu acho que eu já vou pular pra essas armas aqui. Eu pesquisei essas aqui, mas eu acabei não fazendo, né. Não fiz ainda dessas armas. Seria interessante se eu fizesse. O negócio... É que eu não tô precisando, né. Eu já tô bem forte com as minhas unidades. Aliados inesperados. Aumenta a segurança na cidade. Isso aqui seria interessante, porque com certeza a gente tá... É... Tendo espiões nas nossas cidades. Além disso, um bocado de gente subiu de nível. Ok. Tá. Então dá pra gente atacar isso aqui. Vamos atacar. Duas milícias. Tá automática, ofensiva. Eu não vou... Não vou gerenciar isso aqui, não. Acabaram milícias. Olá, mundo. Bem-vindos, Hackmanal. A... Meu Império. Se tem uma olhada aqui em Radalta, ainda... Não, eles já estão... Já estão felizes. É... Só que não tem... Então, tem Mercado Central aqui, só que... Eu acho que o problema aqui é o dono. Tá vendo? 48.4 negativo de dono. E além disso, a gente expandiu aqui. E... Não fizeram muita coisa. Ok. Kazanji seria legal. Pra fazer os Kazanji aqui. Talvez até seria melhor antes, porque a gente ganharia mais uma aldeia pacificada. Shit. Mas serve. Foi bom. Porque eu aumentei a minha felicidade. Tá. Tá. Vamos continuar descendo. Meio que vai ser... A gente vai atropelar esse povo aqui, né? Como é que tá a nossa pontuação? E, mais especialmente... Nossa pontuação de militar. É... É... Ok. Nosso militar tá alto. Tá quase chegando aí no... No nível do laranjado. É... A gente tá com triplo de militar do verde. Então, tá relativamente de boa. Terminar o turno. Racknow irá diminuir de população no próximo turno. Não quero isso. Obrigado. Tá. Agora não estamos... Diminuindo. Estamos aumentando. Certo? Certo. Será que aquele menos 95 de dono, ele diminui com o tempo? Ou seja, aumenta com o tempo, né? De menos 95 para menos 80, menos 50, menos 40. É... Então, o que eu construo aqui? Mercado Central, acho que vai ser interessante. Extrator de adamantina. Eu tenho quantos? Extratores de adamantina. Só tem um. Eu tenho, se não me engano, só dois. Mas bora fazer um extrator também. Tá. Ok. A gente ia perder a população. Não perdemos. Bora descer. Lembra, ô senhores broken lords, da vez que eu passei aqui e vocês quiseram me atacar? Agora é revanche. Agora papai e mamãe estão vindo. Restante da colmeia. Ó, já estão defendendo aqui. Essa cidade vai ser mais difícil da gente atacar. Apesar que provavelmente eles vão atacar a gente. Sério? Que eles estão indo embora? Não posso reativar especiarias porque eu não tenho o suficiente. Deve faltar. Agora eu preciso de 40. Vamos comprar mais um pouco, né? Cadê especiarias? Preciso de 6. Ok. Agora dá, ó. Top na balada. Tá. Mais dois turnos para a estação de colheita. Parece que esse negócio nunca chega. Battleborn. Battleborn. É, vai embora. Por favor, seja estúpido. Enquanto isso... Vem para cá você. Você vai... Pode atacar aqui já. É, eu vou fazer o cerco, certo? Ok, deixa eu ir para cá primeiro. Aparentemente o jogo é meio bugado. Eu quero fazer um cerco. Eu sei que dá para fazer um cerco. Bora ficar fazendo cerco aí. O bom do cerco é que dá para a gente ganhar mais 4 experiências por turno. Nesse caso aqui, em dois turnos a gente vai conseguir subir de nível. A gente vai ganhar aquela recompensa. Tudo isso vai ser muito bom. É, consegui aqui... Radalta. Radalta tem duas vilareias de casanjo. Ok. Infelizmente a gente não consegue fazer porque a gente não pacificou os casanjos. Mas seria uma coisa interessante para a gente mudar a pacificação. É, deixa eu ver aqui. Você está mandando mais 5 de... Influência. Você vai ganhar mais 5 de comida. Mais 5% de comida. Os casanjos me dão mais 5% de influência. Que não é muito bom. Apesar da unidade deles ser bacana. Eu talvez espere um novo espaço para a gente... Para a gente assimilar mais uma facção menor. Eu acho que a gente vai conseguir daqui um turno. Já vai dar para a gente começar a trabalhar nisso. Opa, ok. Nasceram. Chegamos na era 4 da pesquisa. Equipamentos de pó nível 1 disponíveis para heróis e unidades. Novas unidades são elites. Nível 4 e custam mais. Ai, ai, ai. Recursos de luz revelados. Orquídea. Árida. Água árida. Hidromelo. Sangue de fados. E erva de sangue. Recursos estratégicos. Plano imperial nível 4 destravado. Pacientes lendários. Tessera. Estão desplaníveis e podem ser concluídas. Mas o que é isso? Ok. Nota de rodapé. Nunca deixe a sua cidade completamente desprotegida. Ok. Novo exército. Vocês vão chegar para a Radalta. Cara, muita rata, hein? Muita rata. Deixei eles tomarem Racknaut de novo. Tá, eu acho que... Eu acho não. Eu consigo com certeza tomar a cidade de volta só com essas unidades. Então aqui eu vou ficar fazendo o cerco. Certo? Aí vai reduzir aí a fortificação. Depois eu ataco. E eu vou tomar essa cidade aqui também. E aí eventualmente tomar essas outras duas. Só faltam mais duas, certo? E aí eu vou eliminar os verdes do mapa. E aí vai ficar bem mais fácil. Ganhamos um... Ganhamos não. Podemos ver agora vários novos recursos. Ipério encontrado perto de... Melantur e perto de... Turol. Cadê o outro recurso? O verde. Não tem nenhum lugar que tem verde. Mitrato, eu acho. O que é o nome? Mitrado. Sério, galera? Tá, eu espero que a gente não utilize muito desse recurso, né? Ok. Quero isso ou quero o extrator lá de império? Quais são os feitos aqui? Seja o primeiro de ter 50 de cada recurso estratégico para ganhar a recompensa. Falta no caso Paládio, Mitrato e... Império. Império. Império ou Império? Império. Além disso, ok. Seja o primeiro a ter três cardeões no final do turno. E... Seja o primeiro a erguer essa construção lendária para se beneficiar. Então, essa construção lendária... Reduz o custo de tratados diplomáticos. Mé, eu não faço. 50% de influência por nível em Throne of Emperors. Ok. Isso é legal porque eu não preciso... Olha, minha influência é 40 por turno. 39 por turno. Isso aí vai deixar ela... Vai mais que dobrar. Só um minutinho, galera. Ok, desculpa a interrupção. Tive que espirrar do nada aqui. Beleza. O Necrodon subiu de nível. O Roll Speaker ganhou experiência suficiente para chegar ao nível 4. Beleza. Então, agora dá para a gente poder pegar, por exemplo, isso aqui. Ou... Voltar para cá. Mais uma de tudo na cidade. Tá, vamos pegar isso aí porque é muito, muito forte. Ok. Minimizar. Fechar. Obrigado. Meu mouse e hello. Ok. Então, estação de colheita e agora endocrinização cultural. E a gente tem império. Ok. Então, depois da endocrinização cultural, porque eu quero assimilar uma nova raça. Que no caso é os... O As... O As... O As... O As... O As... Não lembro. O que eu vou querer? Eu vou querer extrair isso aqui com certeza. E dá para a gente fazer... Tem alguma coisa de produção que dá para eu pegar? Tem isso aqui. Certo. Processamento industrial. Cadê a disposição? Mais três de produção por cidadão na cidade, trabalhando. E... Opa. Isso que é legal. É o de baixo ali. National Craft Works. Dobre o efeito intensificador de recursos de luz na cidade. Tem as de... Opa. Tem como a gente fazer os Guardiões da Terra e Guardião do Fogo. Além disso, tem um bocado de... Impermilitaria. Mais 20% de defesa e unidades. Estrava é sério de corsários. Exércitos feitos exclusivamente de mercenários. Podem carregar de uma maneira neutra. Ok. Tropas de apoio. Mais dois de espaço por unidades no exército. No império inteiro. Desculpa o picarreio. Mais dois de espaço por unidades na Guardição em Império. E isso aqui. Mais 100% de experiência ao recrutar de unidade em unidades. E mais 100% de ataque em unidades em garrison. Guardadas. Isto aqui... Menos 50... Espera aí. Menos 50% de custo de movimento nas estradas. Legal. Tá. Tem muita coisa, cara. Muita coisa para a gente fazer. A gente tem essa Borrowers Guild aqui também, que aumenta a produção. Por enquanto, bora deixar esses dois. Mas é bom ler essas tecnologias. Uma outra tecnologia interessante para a gente pegar é uma que me dê mais ciência. Por exemplo, Statistical Methods. Mas vamos pegar essas aqui por enquanto, porque aí quando eu acabar esse Alchemical Institute... Ixi, aqui eu preciso de 35 de cada. Quando eu acabar esse Alchemical Institute, as tecnologias anteriores vão ser mais baratas da gente pesquisar. Ok, tá. Ó, já tem unidades ali que estão vindo para a Rada Alta. Tá, vem atacar. Eu espero que vocês cuidem deles direitinho. Direitinho, direitinho não vai ser. Mas eu vou colocar na... Não, vamos colocar na manual. Porque as chances são poucas, são... É apertado. Tá, os três são movidos a pó, tem roubo de alma, o que é tenso. Mas roubo de alma é só quando ele mata alguém. Tá, então bora evitar que eles matem alguém. Ok, bora... Para lutar... Ah, eles bateram retirada. Ok, vocês podem atacar aqui. Automático, ofensiva. E eles bateram retirada de novo, que é um saco. Ok, vem para cá. A gente vai ter que tomar essa cidade à força no próximo turno. Você já moveu? Não. Tem um espacinho para mover ainda, né? É... Tá, fica daí. Passa o turno. Só tem você para mover. Você ainda está usando... É, está fazendo o seed ainda. No próximo turno só que você vai poder... Atacar sem o... Com o seed muito baixo, né? Ok, ganhamos um nível no herói. Então, eles atacaram a gente. Mais ou menos, né? Porque a gente estava... Eu estou tentado a colocar a skin automática. Apesar de eles terem muito mais unidades... É muita unidade para eu... Para eu mandar, para eu ordenar. E a chance nossa é tão alta. O que é esse barão aqui? Herói. Ah, porque ele é reenforço. Bora colocar na manter posição e bora fazer manual. Cadê? Ok. Então, beleza. Batalha manual para a gente acabar mesmo. Está. Uma das minhas cidades está sendo sitiada. Ah, olha aqui os doidões, ó. Seus safados. Bora atacar vocês aqui. Ah, a milícia ali não pode. Ok, então eu vou ter que fazer essa batalha manual também. Então, tem duas batalhas aí acontecendo ao mesmo tempo. Essa batalha aqui eu vou fazer primeiro. Ok. Necrodrone... Você consegue... Tá, não. Espera aí. Você vai começar aqui. Você... Você começa aqui. E você... Você ataca três tiles. Ok. Pode começar aí. Qualquer coisa. Você dá um passo para frente e... Ah, mas você não vai poder. É, não. Mas daí você já ataca. Ok. Tá, então você ataca aqui primeiro. Você... Vai atacar aqui. Você vai atacar este cara. Ah, você é o primeiro. Ok, ataca esse cara. E você... Na verdade, você passa para frente e ataca esse doidão. Na verdade, não. Passa para frente e ataca este doidão aqui. E aquele doidão, ele vai mover meio que de qualquer jeito, né? Ok. 37 perdidos. Você vai ter uma pequena... Uai. Por que que vocês atacaram este cara? E não este cara? Uau. 64 de dano. Essa doeu. E eu não tenho Caicator aqui. Tá, lembrando que se esses caras matarem uma unidade minha... Eu estou meio que lascado. Você consegue vir para cá e atacar. O problema é que você vai ficar muito vulnerável. Tá. Você não pode atacar este cara não? Sério? Vem para cá. Vem para cá. Mantenha a posição. Eu quero que você receba outro ataque desses. E perca. Eu espero que aquele ataque tenha sido um crítico. Porque se for normal... Estou meio que ferrado, né? Ok. Droga. A gente perdeu... A gente fez ele perder só um de vida. Tá. Fala que você pode vir aqui. Não. Você pode vir aqui. Ok. Então ataca aí. Você ataca aqui. Você ataca aqui. E você... Acho que você pode atacar. Um, dois... Um, dois... Três. Não. Não pode atacar nenhum daqueles dois. Então continua atacando esse doidão aqui. Ok. Vai para trás. Isso. Rensga 73. É... Só tem um problema. Ótimo. Perdemos zero. Você vai matar. Ah. Não matou, velho. Ok. 34 já foi. Você... Aquele carinha ali vai ficar meio perdido. Tudo bem. Ok. Você está na hora de... Sério. Sair da vida. Ok. Ataca. Ataca. Você ataca aqui também. Lembrando que já estamos na fase 4 de 6. Provavelmente essa batalha não vai até o fim. Não vai até... Não vai matar todo mundo. Ok. Ok. Você vem para frente e ataca. Todo mundo ataca aí e você foge mais um pouquinho. Precisa de dar mais vida e mais defesa para o Necro Drone. Ok. Eu gosto disso. Quando a gente recebe zero de dano. E finalmente o último turno. O que vocês dois estão fazendo? Não entendo. Ok. Ataca. Ok. 26. 21. 21. Quase morrendo um deles. Beleza. Próximo turno a gente acaba com isso aí. E para encerrar o episódio. Bora ver este ataque aqui. Ok. Meu herói. Herói vem para cá. O Necro Drone vem um para cá. E o outro. O outro pode ficar aqui. Você vai ficar aqui no meio. Você vai ficar aqui. E você definitivamente aqui na frente. Que você vai correr até esta Drone. Está terminando então. Primeiro. Você. Segundo. Você. Terceiro. Não. Então o herói né. Ok. Terceiro você. Depois vem o herói deles. Você também vem. Quer dizer. Então você ataca aqui. E aí vem o meu herói. E aí vem o Centauro. Vem o Caicator. Que provavelmente vai ter que recuperar a vida de. Não sei. Só deixa. Fica no defensivo. E decide o que fazer. Eu imagino que você vai decidir. Sério? Você moveu para cá? Ó. Esse cara já morreu. 97. Beleza. Aqui. 145. Isso não é milícia. Isso é. Carinha normal né. Ok. Não deixamos oportunidade nenhuma de ataque. Você vai. Agora a gente tem quem defender. Quem curar na verdade. Recura esse cara. Você ataca aí. Você vai atacar de cá. Continua. 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 Vamos torcer para que todo mundo. Dê alguns críticos bem bacanas. Ok. Um já foi. Não exatamente um crítico. Mas. Uau. Tá. Dois já foram. Só falta esse Dryder aí. Essa aí meu amigo. Para que você foi inventar de me atacar? A gente ainda está curando. Opa. Ok. Tem unidades para a gente continuar matando né. Vem para cá você e depois control ataca. Forrageiro vai ficar no agressivo. Você vai ficar no agressivo e bora iniciar porque aí cada um faz o que é melhor. Aqueles que eu não mandei diretamente fazem o que é melhor. Ok. Vamos lá. Feeds and Bones. Matou. E agora só falta esse. Este carinha. Ok. Cura aí. Beleza. Manteu mesmo né. Quer dizer. Você pode vir para cá. Mas o resto pode iniciar. Acho que vai ser bem. Isso aí. Inicia. Ver o resultado. Inicia. Ver o resultado. Ok. Eu espero que você queira curá-lo. Não. Não quer. Aí. Parece que quer. Ok. Continua curando esse doidão. Você. Não. Não é você não. É você. Tá. E esse. Esse carinha que tá doido para morrer. 101 de dano. Ele é o herói dele né. Lembrando que ele vai ter penalidade aí para recuperar seu herói. Aí. Tomamos mais uma cidade. Agora. Bayek é nossa. E eu vou encerrar esse episódio por aqui galera. Eu espero que vocês tenham gostado. De mais um episódio de Endless Legend. Fiquem ligados para mais aqui no canal. E até o próximo vídeo. Falou. sailor. Boa. Boa noite. Oi. E aí. Obrigado.